E aí, beleza? Tudo bem com você? Ha ha ha! Glória a Deus! Ganhei na Mega Sena, Guilherme! Tô rico agora! Uh! Eu amo o dinheiro! Eu adoro o dinheiro! Acabou de cometer um erro grave, né? Adorar somente a Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso. Por que adorar o dinheiro? Não há necessidade de você adorar o dinheiro. Você vai, dessa vida, você vai morrer, vai levar ele com você? Você vai comprar carro, vou comprar uma casa, vou comprar uma Ferrari, vou comprar uma mansão em Miami, em Beverly Hills. Olha, eu tô falando difícil. Em nome de Jesus, pessoa, não adianta nada, você não vai levar nada daqui. Não adianta você, na verdade, ganhar muito dinheiro e não saber utilizá-lo, não saber aproveitar a oportunidade que Deus tá te dando pra você ganhar almas, né? Ganhar coroas, ganhar pedras na sua coroa, ganhar o galardão de Deus que um dia ele lhe dará, né? Porque a palavra de Deus, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, 10, diz o seguinte. 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências, concupiscências e desejos da carne, tá? Concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Portanto, não adianta você ficar rico, ganhar muito dinheiro, ter amor ao dinheiro. Porque um dia, esse dinheiro você não vai levar daqui, você vai perder esse dinheiro. Possivelmente, se você criar um amor por ele, você vai gastar tudo, tudo que você ganhou. Em nome de Jesus, não tenha amor por dinheiro. Antes, invista na obra do Senhor. Não deixe de dar o seu dízimo, de dar as suas ofertas a Deus. Porque o Todo-Poderoso está vendo. E Ele é o Majestoso, Ele é o Glorioso, Ele vai te abençoar se o Senhor assim o fizer. Agora, se você não está fazendo, você recebe o seu salário, você trabalha de vez em quando por fora. Mesmo assim, separe o dízimo do Senhor. Porque o Todo-Poderoso, Majestoso está te vendo. E vai te abençoar em nome de Jesus, vai te dar a vitória. A partir do momento que você for fiel com Ele. Só que se você não for, você vai cair na cobiça, vai se desviar da fé e vai se atormentar a si mesmo. Portanto, não faça as tais coisas. Antes, glorifique, exalte, glorifique, adore ao Senhor. Uma simples oferta vai dar-lhe uma bênção grande. Porque Deus está vendo, Deus é o Todo-Poderoso, o Majestoso, Ele é o Juiz. Ele é o Onipotente, Onipresente, Onisciente. Ele é o Pai, o Amado do Pai. O Amado do Pai é você. Por que você está falando isso para mim, Guilherme? Porque você é filho de Deus. E qual que é o filho? Pedir um pão, o Pai lhe dará uma pedra. Não tenha amor ao dinheiro. Tenha amor, glorificar, amor a Deus. Glorifique, exalte, dignifique o nome do Senhor. Seja como Deus quer, não conforme a sua vontade. Porque o Todo-Poderoso está te vendo e vai te abençoar para honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Se você ganhar um valor alto, vai e dê o dízimo. Vai e dê oferta. Porque o Todo-Poderoso está vendo. O mais correto é o dízimo. Em nome de Jesus, você vai ser abençoado para honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Tenha uma boa tarde. Tchau, tchau.